Agora eu vou mostrar a reação do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que a Constituição é a melhor carta pela democracia durante a live semanal. Vamos ouvir. Alguém discorda que essa daqui é a melhor carta da democracia? Alguém tem dúvida? Acho que outro pedaço de papel qualquer substitui isso daqui? Então vamos lá, já que o símbolo máximo do PT assinou a carta juntamente com a sua jovem esposa, eu pergunto, o PT assinou a carta de 88? O PT assinou a Constituição de 88? A gente sabe que o Bolsonaro, o presidente, vem ironizando a carta desde que ela foi lançada, só que ao contrário do que ele sugeriu aí no vídeo, a nossa produção apurou que o PT assinou a Constituição de 88. E só para a gente apimentar aqui, finalizar esse lado A lá do B aqui da carta pela democracia, tem uma curiosidade que a ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro, deputada federal do PSDB, Joyce Hausman, Hausman, né, desculpa, ela vai tentar a reeleição, ela participou do ato da democracia, que ela era uma grande aliada de Bolsonaro e agora ela compareceu lá e ainda falou o seguinte para o pessoal do Terra, que o que a gente está vendo é a nossa democracia sendo dia sim, e dia também, aviltada. Estamos sob ameaça sim. Volto para vocês aqui no debate, Ludmila, a carta da democracia, você acha que ela foi um instrumento político, teve uma intencionalidade ali? Porque a gente, será que não vive no Estado Democrático de Direito? Débora, eu acho que em todos os momentos históricos, assim, do país, em que houve rumores de que a democracia estava sendo, de alguma maneira, solapada e tal, há uma sociedade civil que se emerge, né, que se posiciona, desde a época da ditadura militar, a sociedade civil e instituições muito sólidas, a Faculdade de Direito da USP também, cumpre um papel importante nesse sentido, mas o que que acontece? Essa é uma carta que, em tese, as pessoas estão dizendo, algumas pessoas estão dizendo que é uma carta que foi politizada, que ela tem um apelo mais à esquerda, mas eu queria lembrar, o nosso telespectador, que a Federação Brasileira dos Bancos assina a carta, que a Fiesp de São Paulo assina a carta, que a Central Única dos Trabalhadores assina a carta, então é uma carta que une o setor produtivo, o máximo do empresariado brasileiro, que é os industriais de São Paulo e centrais sindicais. Então, eu entendo que nesse momento, nesse movimento, há uma convergência tão e absolutamente importante para que a gente mantenha a nossa rigidez do Estado Democrático de Direito, para que a gente mantenha os nossos procedimentos, porque quando você tem um Presidente da República, é que a todo momento começa a questionar o sistema eleitoral, começa a questionar as nossas instituições que são balizas constitucionais para o exercício dos poderes aqui em qualquer Estado, na ação, você começa a se colocar em dúvida em relação à saúde da democracia no Brasil, Debra. Isso é inevitável, porque se você é Presidente da República, você exerce uma liderança, você não pode sair por aí, colocando em descredibilidade as instituições, porque em algum momento elas te apertam, apertam o exercício do seu poder exercido ilimitadamente, porque você está agindo como uma pessoa mimada, que não aceita as imposições dos limites, inclusive constitucionais, que ele fizesse valer aquele livrinho que ele bateu e falou assim, há carta maior do que essa? Não, não há. Essas são as nossas balizas. Infelizmente, de uma maneira, às vezes, nem tão sutil, mas muito sutil, ele tem, sim, ido contra a nossa Constituição e colocado brasileiros contra brasileiros e pessoas democráticas contra outra parte do país que tem, de maneira muito infeliz, aderida a essa narrativa. A culpa é do Bolsonaro, então, por essa polarização, ele que está instigando alguma anticonstituição? Socorro, socorro. Ludmila, socorro. Bolsonaro está instigando grupos sociais. Bom, é interessante o seguinte, você não consegue apontar um fato que diga que Bolsonaro não cumpre a Constituição. Quem descumpre a Constituição? Quem descumpre a Constituição? Nós podemos começar pela facada. Nós podemos começar com uma cusparada no meio do Congresso Nacional e todas essas pessoas que assinaram essa cartinha. Pergunta para eles, Débora, quais são as nações que eles aplaudem? Eles aplaudem o governo lindo de Cuba, o governo lindo da Venezuela, o governo lindo da Argentina agora, que está com uma inflação de 72% ano agora. A Federação Brasileira dos Bancos aplaude Cuba? A Federação dos Bancos, que agora perdeu recurso com PIX, está com essa história. E para te dizer, Fiesp, você tem menos de 14% dos empresários que assinaram essa carta. Agora é o seguinte, vocês querem dizer que a atual gestão... Quando você... A gente estava falando da política do pão e circo, né? Quem aporta dinheiro, quem investe no Brasil, já assinou quase um trilhão de contratos. Agora você tem o Brasil real, que trabalha e entrega resultados efetivos, e você tem o Brasil usando o termo que a Ludmilla usou. Esse termo que é mimado, né? Esse pessoal que é mimado, que quando perde ali um feudo de poder, no caso da Lei Rouanet, está reclamando. E esse outro pessoal também está reclamando. Por quê? Porque eles eram amigos do rei. Eles faziam negócios com esse grupo político. Agora, me fala, qual é o banco que ficou feliz em colocar dinheiro no bolso do cidadão? Porque hoje nós podemos utilizar um mecanismo criado pelo governo, chamado PIX, que se você somar todas as movimentações com os custos bancários, você tem 40 bilhões de reais que ficaram no nosso bolso. Você tem uma redução de impostos que nunca se viu no Brasil. Você tem uma máquina federal com custeio diminuído em 0,5% do PIB. Aí você vai pegar o pessoal que está vivendo uma situação absolutamente diferente no Brasil e você tira ali meia dúzia de gato pingado, que são exatamente esses cheios aí dos mimimis da história, porque eles perderam a oportunidade que eles tinham. Agora, pergunta para o brasileiro que ele... Quanto que estava a taxa de desemprego antes? Hoje está 9,3%. Nós temos no Brasil 100 milhões de pessoas ocupadas com uma atividade. Aí eles querem dizer que as pessoas que estão ali fazendo alguma atividade econômica preferiam um emprego do que uma atividade econômica. As pessoas estão empreendendo no Brasil e os detratores da boa governança do governo federal estão dizendo que eles preferiam um emprego de carteira assinada. Só para te dizer, Ludmilla, que existem muitas pessoas no Brasil que preferem a ação empreendedora do que o emprego. Isso é uma questão de resolução pessoal. Então, nós podemos observar sempre o cenário do modo negativo ou do modo positivo. Os resultados do Brasil para o mercado internacional, só para terminar, eu falo do relato do presidente do Banco Mundial, que disse que o Brasil agora opera como uma ilha de excelência em relação às outras nações da Terra que estão vivendo problemas gigantescos. Vai lá, Camila. Ludmilla. Ludmilla. Fico falando com a Camila aqui. Estou falando com a Camila aqui. Desculpa. Débora, assim, o Brasil que o Glauco traz aí é o primeiro que eu não acredito nesse Brasil e nem vejo esse Brasil em números, mas se está absolutamente como ele está dizendo, cai por terra o motivo pelo qual a gente aprovou aquela PEC Kamikaze, que é o estado de emergência. Se está tudo bem, se as pessoas estão ganhando dinheiro, se está todo mundo empregado, não tem estado de emergência. Então, vamos lá. E aí, outra coisa. O Glauco falou aqui sobre... O Glauco falou aqui sobre os bancos, sobre a dificuldade que os bancos tiveram agora depois do PIX. Eu trago aqui uma reportagem. 132 bilhões de reais foram os lucros somados de todos os bancos no Brasil em 2021. O maior já registrado na história. Mentira. No governo PT foi 225 bi. Essa informação... Qual é a fonte dessa informação? Qual é a fonte dessa informação? Porque todos estão ricos. A fonte que você duvida, né? Qual é a fonte? A G1. A G1 conta muita verdade. Cheio de mentiras. Agora a gente vai questionar até a apuração da... É, da... É, 132 bi. Então, assim, a FEBRABAN assina a carta pela democracia porque o impacto lá fora de um país que é escrangalhado, esculhambado do ponto de vista das instituições não atrai repasse financeiro de ninguém, não atrai investidor nem da Nicarágua. Mas nós estamos atraindo, Ludmila. Nós estamos atraindo. Nós já temos 860 bi contratados. Quer dizer que o mercado financeiro já avaliou o Brasil com uma relação virtuosa para tudo o que está acontecendo no Brasil. Marco legal de saneamento, transporte de cabotagem, aeroportos, portos, rodovias, ferrovias. O mundo, hoje, vê o Brasil como a principal fronteira de desenvolvimento. Isso está posto, Ludmila. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o mercado financeiro, Ludmila. Já estão contratados 860 bi. E a tendência é entrar em mais de um trilhão. E você, Débora, você falou para mim que eu não estou confiando na imprensa tradicional. Débora, eu participo de debates em outros veículos, Débora. Por vezes, nós já comentamos mentiras da velha imprensa. Por exemplo, disseram Bolsonaro foi vedada a entrada no jogo do Santos. Bolsonaro nem esteve lá. Então, tem muitas coisas que determinadas jornalistas... Estou falando aqui. A gente sabe, eu sou jornalista, já trabalhei em várias, em todas as canópolas, vamos dizer assim, da grande mídia, em outros estados. E, às vezes, até quando você assiste, você vê uma tendência maior para um assunto do que em detrimento de outro, que tem menos espaço. Está igual o debate político, um tem mais tempo, outro tem menos tempo, que não é tão justo assim. Que eu até ia entrar nessa de debate também, não sei se vai dar tempo. Mas, falando do lucro, só porque vocês estão falando do lucro de banco, a gente pode pegar lucro também da Petrobras, milionário, mas se a gente pensar lucro, será que não deduziria também que melhorou a economia para as pessoas? Elas estão injetando mais dinheiro, o dinheiro está movimentando. Talvez se tivessem bancos falidos, a gente não estaria vivendo uma pobreza, como outros países em que existiam. Eu não acho que seja problema nenhum instituições ou empresas terem lucratividade, mas sejamos fiéis com a verdade. Está lucrando, então se as pessoas estão vivendo melhor, por que você aprovou uma PEC aumentando de 200 para 600 reais? Por que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil? Não, não temos 33 milhões. Isso é dado o IBGE, que é uma instituição. O IBGE vai voltar agora a fazer um novo censo, né? Vai fazer. Tem que atualizar isso. Eu participei da bancada ontem em outro veículo e nós entrevistamos o técnico do IBGE, que ele falou exatamente sobre isso. Essa informação, Ludmila, é de uma ONG ligada à esquerda que essa informação veio na capa... Foi o técnico do IBGE que falou isso? Na capa da Folha de São Paulo. Não, eu tive o contato com ele, mas é importante o seguinte, Olha só, quando nós observamos a economia, nós temos já 100 milhões de pessoas ocupadas. Nós temos 215 milhões de brasileiros. Nós sabemos que nós temos espaços no Brasil, lugares no Brasil, que são regiões que ainda o desenvolvimento não chegou. O desafio que nós estamos no Brasil é um desafio gigantesco. O Brasil é uma nação de expansão, de um território muito grande. Nós não estamos falando aqui de um país com um território pequeno, com uma população pequena. Agora, há de se ter sensibilidade em dizer que quando eu olho no painel de instrumentos do meu carro, eu confio que ali tem muito ou pouca gasolina. Agora, o painel de instrumento de uma nação são os resultados, os índices do desempenho econômico. Se você está falando para mim, como cientista social, que você não acredita nos índices que o mercado financeiro tem como preciosos, como possibilidade de observar o resultado daquela nação, do desempenho daquela nação, então eu não entendo como você pensa. Porque os grupos de investimento que aportam dinheiro em bons projetos, Ludmilla, eles estão identificando que o Brasil, sim, é uma fronteira de desenvolvimento muito auspiciosa. E eles já aportaram, vou repetir, já tem contratos. 860 bilhões já tem contratos assinados. Do ano que vem até outro ano, o Brasil, eu vou usar as palavras que o ministro Paulo Guedes usou, nós estamos, entre aspas, condenados a um desenvolvimento extraordinário nos próximos 10 anos, pela mudança da infraestrutura brasileira. Você já ouviu falar de transporte e cabotagem, Ludmilla? Você, eu acho que não. Transporte e cabotagem, você que nos assiste, é o transporte mais barato que tem. E até então, nunca havia sido explorado o transporte e cabotagem. É a costa brasileira. Nós teremos a BR do mar. Muitas conquistas que esse governo estabeleceu, inclusive a diminuição do IPI, que vai ser um fomento para o setor industrial. Estamos chegando.